A internet, ela não criou nada. Ela só deu voz a uma legião de idiotas, ele fala. O Richard Feynman, o grande Nobel, ele tem uma frase que eu acho ótima, né? Cara, esse cara era um professor, assim, que é um dos caras que me inspirou como professor. E ele dizia, se o cara diz que entende de física quântica, ele não entende de física quântica. Porque quem entende, fala que quem não entende, né? Porque é muito complexo, cara, muito complexo. Vocês estiveram com o Pedro Luz aqui, né? Então eu queria mandar um abraço pra ele, porque ele não sabe, eu não conheço ele, mas admiro muito o canal dele. Cara, que cara bom comunicador, né? Ele é bom, ele é excelente. Eu aprendo muito. Eu, professor, tenho a minha área de especialidade. Mas então tem muita coisa que a gente não sabe que não sabe. Então a vastidão da ignorância, ela é muito grande. É muito grande. E você precisa admitir isso. No entanto, e aí o David Igleman fala isso lá na palestra dele, tem coisa que a gente sabe. Sim. A Terra não é plano. Tipo, o exemplo que ele dá é esse, entendeu? E tipo, não é. E se você entende como um satélite funciona, e você entendeu física de ensino médio, você sabe que a Terra não é plana. Você sabe que teve um cara lá na Alexandria, não vou lembrar especificamente onde é, mas ele calculou a circunferência da Terra baseada em sombra. Cara, dois mil anos atrás. Só que aí a gente vem para um problema da internet, talvez. O Humberto Eco, o grande intelectual italiano, ele disse o seguinte. Então não são minhas palavras, ninguém se ofenda comigo, porque foi palavra do Humberto Eco. A internet, ela não criou nada. Ela só deu voz a uma legião de idiotas. Ele fala com essas palavras. Porque o que ele quer dizer, que não é que aí nasceu um monte de gente nas palavras dele, idiotas. Eu acho muito ofensivo esse jeito de falar. Mas o que ele quer dizer é que a internet deu voz nesse sentido. Então eu acho que já que a internet faz um papel que é muito bom de certas coisas, mas muito problemático de outras, porque as pessoas acham que é porque eu comento, eu sei. Eu vejo, às vezes, existe uma escada de consciência quando você é produtor de conteúdo na internet. No começo, eu, professor, li os comentários todos, não sei o quê e tal. Eu vou te falar que eu tenho uma das comunidades mais respeitosas da internet. É muito raro aparecer uma outra coisa ofensiva. As pessoas estão preocupadas em neurociência. É, eu acho que já traz, já meio que filtra alguma coisa aí. Mas, cara, você vê certos comentários, às vezes... Às vezes eu vejo vídeo de ciência, eu entro lá num canal bacana que eu gosto, eu vou ver os comentários e eu falo, cara, esse cara precisa voltar 10 casas no jogo, porque ele está muito errado e ele não sabe que ele está errado. Ele não sabe o quanto que ele não sabe, entendeu? E a nossa educação e escolarização não nos prepara para fazer boas perguntas. Ela nos prepara, talvez, para ficar decorando resposta. E talvez esse seja o problema. Talvez você precise de uma educação mais filosófica, no sentido grego da palavra, onde as pessoas estejam mais influenciadas ao quê? Cara, deixa eu questionar, deixa eu usar a minha racionalidade. Porque para para pensar nisso, Igor, o monarque. Isso aqui, vamos parar para pensar no microfone? Eu estou falando aqui, o cara está ouvindo lá, o cara está no Acre, com o celular na mão, e ele está me ouvindo. Como isso acontece? O cara chega na casa dele, liga o interruptor e acende a luz. E ele não faz ideia de como isso acontece, é mágica, no fim das contas. No fim das contas. E aí, gostou desse corte? Então deixe o like e se inscreva no iCortes, o melhor canal de cortes do YouTube.